A poesia entrou na poesia de concreto E soa do pego Você pensou que tinha acabado Pediu desculpa e jura que se redimiu Em terra de empoderamento Onde o grão do machismo é transgênico O ego inflado explode os pipoca Sendo assim não passarás no funil Então a poesia poeta enfatiza o pobre Brasil para os leques Mas na verdade a supremacia alfa Sensacionaliza a fala de macho e passa pano pra check Na hora do front ele chega de lado Descompreendendo esse espaço de fala Mas se engana não irmã Nós da minha volta ele corre e abraça a canalha De mano que pensa com a cabeça do pau O movimento tá cheio Sem generalizar Mas sua risadinha falsa e olho no olho Não conseguiu me ganhar O que eu passo na minha pele diz respeito a mim Sendo assim a mim meu corpo pertencerá Cês romantiza a militância A ignorância e as minorias Discurso bonito apenas pro ouvinte Pôs no ídolo no peito de quem recita Sua desculpa se enfia no pau Junto com a moral das suas rimas Sabe nada das meninas A poesia só sobre a mamãe cita que cita Mas despreza ela no dia a dia Opa, me desculpa, desculpa Aliás, depois que o homem inventou a desculpa Transpassou para nós as vítimas O fardo da culpa Cês dão muita risada na cara Cê fala pouco, quer falar de quebrada Polícia, genocídio Mas nada merite com perante o privilégio De um branco, burguês e estolo Respeito, é muito mais Eu ter falado a minha frente que me apoia Tipo nega Xisa Quem me vê aqui sorrindo assim São inocentes Nem percebe a malícia da serpente E sobre o puta e o vadia Seja puta dois Dois minutos e sobreviva Cês não me acham frágil? Então por que cê não penta na cara erro? É pra criança em crescimento Pra vacilão do movimento Não falta didática Sempre quando veja na sua mina Aliás, a sua mina que você pisa Jurando que não é machista Lembra que a mãe ela pode ser só mais uma vítima De estupro por um boy Guiado por pensamentos que também viam você Enquanto seu filho não aceita Da movimenta o argumento LGBT Fóbico se voltará Às ruas geração Em forma de bichas munidas Com um porte grande de alma De arma Glock.40 Recheada de ação e ódio A revolução é um combo de efeitos Que derruba a burguesia Se você acha bonito Uma bicha putada A sua triste história E bate palma pro fato Que vem pros periféricos Da periferia interna Impressões Nossas crianças Abandona E dilacera Se quer cobrar Se engrandecer Se a carapuça serve Seque Feche Se tu é pelo rap Por que o rap não te serve? O dedo O dedo que cê aponta Você sabe muito bem aonde for Agora desce mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco Mais um pouco E se coloca no seu lugar Lá Debaixo Da nossa sola E se coloca no seu lugar E se coloca no seu lugar E se coloca no seu lugar